Acredite Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Acredite Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencedor É vencedor nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão 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 Vendedor Deus das asas Faz teu gol Campeão Deus das asas Faz teu gol Campeão Campeão Você pode ultrapassar e vencer Campeão, vencedor Deusas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deusas, faz teu gol Campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível Te mostra o teu valor Campeão, vencedor